É, pessoal, o tal do fofoqueiro, né, aquele que quer causar a intriguinha, poderia ter, não deu nada, não aconteceu nada, né, não vai comprometer nada, né, poderia ter fechado o biquinho dele, ó, não deu em nada, não vou falar nada, qual que é a necessidade, né. Agora, cada vez que ele abre o bico, mais ele entra numa sinuca de bico, mais lascado ele fica, né, serve que sirva de exemplo para aquelas pessoas que tem a língua solta, arrastando lá atrás, não era necessário, não aconteceu nada, se fosse necessário ele ter falado, né, não foi, só ferrou com ele, ferrou com o ex-presidente, é agora tá aí nesses maus lençóis, né. Já deixa aí o seu comentário que vocês acharam do vídeo, deixe também o seu like, você que ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer, beleza, valeu, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.